Não pay back, it's a bad bitch And baby, I'm the baddest You fucking want a savage Can't have this, can't have this And it'd be nice to me to take it easy Oh yeah, but nah Oi gente, viste tudo? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então o vídeo de hoje vai ser de react à música Sorry Not Sorry da Demi Lovato Este vídeo foi gravado numa festa que ela deu e eu já vi este videoclipe está muito bom, mas eu decidi partilhar com vós, como? Então vamos lá What was that? How bad is See me like this, like this, bad bitch And baby, I'm the baddest You fucking want a savage Can't have this, can't have this Oh baby, I'm sorry I'm not sorry Talk that talk, baby Better walk, better walk, better walk, baby It better walk, better walk, better walk, baby Oh yeah Talk that talk, baby Vou passar então agora para a Confident e isto foi gravado eu acho que numa prisão que eu acho que isto não é só cenários montados eu acho que foi mesmo gravado lá dentro não sei se isto foi para alguma série para algum filme, para alguma trilha sonora não sei, mas eu adoro este video clip e eu também já ouvi a música porque eu sou grande fã da Demi então eu já ouvi tudo o que havia para ouvir que eu não tenho mais querido? Eu já ouvi tudo o quePD, a líba underwater What's wrong with me? Go for the summer It's ok Curious I don't care, I can't You In my mind, I'm your body In your body, I'm my mind Got a taste for the cherry I just need to take a bite Don't take a mother Kiss one another Die for each other We're cool for the summer Take me down into your paradise I don't think it Cause I'm your body Tied Cause you and I We're cool for the summer Tell me if you're on my mind Got a body in your body On my mind I don't want to say hello Cause I don't want to fly in love If I ever did that I think I'd have a heart attack I don't have trouble getting what I want But you are never good enough Then I I can play them like a candle Watch my hair Ask me ball like you And you wanna act like a girl Hey, my nails And what is that I just can't hold your heart Keep going I don't want to fly So my face is out Cause I'm only for it now But a forget I love it This is a LGBT match I love it I love it Vamos lá. Gente, fechou este vídeo? Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, subscrever o canal aqui em baixo, partilhar com todos os vossos amigos, porque dia 3 de setembro haverá uma novidade muito grande aqui no meu canal e vocês vão adorar, que eu já sei. E então comentem aqui em baixo sugestões para outros vídeos, outros vídeos do react, se vocês gostaram, coisa assim. E beijinhos e até o próximo. Tchauzão!